Olá, tudo bem com vocês? Meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês aí? Eu vou fazer um, vou ler uma palavrinha aqui bem rapidinho pra nós, tá? Deus abençoe você aí, se inscreva no meu canal, antes de mais nada, você que não é inscrito, tá? Tá? Participa aí, compartilha aí meu canal, nosso canal, né? Compartilha aí, gente, o canal pra crescer, tá? Porque tem muito poucos inscritos, quero aumentar aí, quer que Deus me ajude aí pra aumentar esses inscritos, tá, meus queridos? Convida o seu amigo, sua amiga aí pra escrever, tá, minha amiga? Convida aí os teus amigos aí, o seu canal aí, né? Seus amigos do seu canal, convida eles, manda eles virem se inscrever no meu canal, que eu mando o teu canal também, né? A gente tem que, um ajudar o outro, né? Não é verdade? Então, antes de mais nada, eu vou ler aqui uma palavrinha, senti no coração, gente, eu sinto no coração, faço, faço, na mesma hora, já organizo tudo, eu faço vídeo. Tô aqui, nem tripé não coloquei no meu, tô colocando ele de pé, o meu celular, não coloquei no tripé, tem tripé, mas não coloquei. Eu sinto no coração, faço na hora. É tudo assim, gente, vocês estão vendo lá minha, minha torneirinha que eu ganhei lá de presente, ó, também não tá aparecendo muito, né? É, a minha, os vasinhos de flor lá, ó, vasinho de flor, a torneirinha, tá aparecendo ali. Então, eu vou ler aqui uma palavra que diz assim, ó, no Salmo 40, diz assim, ó, Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago, de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentira. Muitos são, muito são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas não, mas são mais do que se pode contar. Não é, gente? Eu tô olhando aqui, eu tô olhando aqui quantos minutos tá passando já. Deixa eu ver até quando vai isso aqui, é muito grande, são 17 versículos, né? Então, eu não vou ler tudo, né, gente? Não vou ler tudo. Você lê aí na sua casa o Salmo 40, que é muito, muito bonito, muito... Fala muitas passagens bonitas aqui, né? Entendeu? Então, eu li até o versículo 5. Você lê todo aí, porque senão vai ficar muito longo, né? Então, é isso aí. O que Deus tá querendo dizer pra nós... Ó, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Então, nós temos que... Nós temos que... Nós temos que esperar com paciência no Senhor, né, meus queridos? Nós temos que esperar com paciência. Haja o que houver na sua vida, nós temos que esperar, tem que ter paciência. Mas só que pra ter essa paciência, você tem que estar em contato com Deus, né? Orando, buscando, né? Entregando sua vida para o Senhor. Não é verdade? Então, assim, meu celular tá piscando muito, não sei se não vai parar. Tudo bem. Então, ele diz aqui que ele tirou de um lago horrível, né? De um poço de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, mesmo que... No caso que aconteceu comigo agora há poucos dias, que eu estive doente, né? Estive muito ruim. Né, gente? Então, meu Deus, eu tava assim mal. Meu Deus, só Deus na calça. Eu emagreci quase 5 quilos. Agora que eu tô me recuperando, gente. Muito mal. Daqueles problemas de diarreia, né? Agora eu já tô bem, gente. Já tô bem. Já normalizou o intestino, né? E... Mas só que eu passei num... Mas aí, como diz a palavra aqui, ó. Eu esperei com paciência no Senhor, né? Eu esperei com paciência. Eu orava, buscava, aclamava a Deus. Meu Deus, eu não aceito isso que tá acontecendo comigo. Não aceito essa enfermidade, né? Deus levou sobre isso de todas as nossas enfermidades. Não podemos aceitar, né? Então, Deus permite a gente passar por uma fase difícil, né? Né, meu irmão? Uma fase difícil na nossa vida, de doença, de problemas. Que é pra nós se apegar mais a Ele, né? Eu confesso que eu me apeguei mais a Ele. Orei mais, busquei mais. Me acolhei de madrugada. Não dormia quase mesmo, né? Me acordava, eu orava, eu orava. E continuo orando, né? Continuo orando. De madrugada, sim. Mas qualquer horário, né? Eu oro muito, gente. Eu oro de manhã, eu oro. Eu sou mesmo que Danilo. Danilo orava três vezes por dia. Tô orando muito mais até. A joelho, meio-dia, às 18 horas pra orar. Então, é isso, gente. Então, o que Deus tá querendo dizer, assim, que nós... Por mais difícil que seja, nós temos que nos apegar a Ele, né? E esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele sempre de novo para mim ouviu o meu clamor, né? Então, vamos esperar com paciência, né, meu irmão? Minha irmã. O mais difícil que seja, você ler a Bíblia, porque a Bíblia não é só apenas um livro. Não é apenas um livro. O que tá escrito aqui tem que sair daqui. Nós temos que tirar daqui e colocar na nossa vida. Entendeu? Antigamente, eu não entendi isso aí. Com o tempo, eu fui entendendo, né? Nós temos que tirar... O que tá escrito aqui tem que se cumprir, que eu quero dizer, né? Na nossa vida. Né? Então, aqui nos 13, assim, Ele pôs um cântico na minha boca, no lindo ao nosso Deus, né? Entendeu? Então, diz aqui, Que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, mas nem os que desviam para mentir, né? Então, nós temos que... Se apegar com Ele, ó, muito são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que os tens operado para conosco, né? Entende, gente? Então, nós temos que se apegar com Ele, né? O mais difícil que seja, você ora, você busca, você louve, coloca um louvor, lê a Bíblia, né? Mesmo que tu não entenda nada, mas lê os livros de Salmo, o livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? As maravilhas que Jesus fazia, a fé que Jesus passava a todos os discípulos, né? É muito bom, gente, tá? Lê o livro de Salmos, o rei Davi, né? Davi cantava louvores, desde novinho ele tinha a harpa, quando tocava, cantava para Jesus, para Deus, né? Então, é isso aí, meus irmãos. Então, Deus abençoe você. Vou fazer uma oração, né? Para nós aqui, né? Para nós todos. Feche seus olhos, vou orar. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, diz-me aqui na tua presença, Senhor, perdura o meu zero, as minhas falas e as minhas transgressões, Pai. Eu estou orando aqui em favor de teus filhos, Pai querido, Pai amado, todos os meus inscritos, coloca suas mãos para verá-los sobre ele. Visita todo o canal, todos os inscritos, Pai. Envia inscritos novos, Pai querido, nesse canal, Pai querido. Faça esse canal crescer. Abençoe esse canal, Pai querido. Ó Santo Poderoso Deus, abençoe os canais, todos deles, todos os canais dos inscritos, Pai. Proteja eles, Pai. Envia amigos novos, inscritos novos para eles, Pai. Em nome de Jesus, visita os lados deles, acampo seus anjos ao redor deles, cobre com teu sangue, com tua mão sagrada, todos eles, Pai. No poderoso nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Né? Amém. Apenas uma palavrinha pequena, uma oraçãozinha, mas Deus está com nós, Deus está cuidando de nós, tá, meus amigos, meus queridos. Então, entra nos comentários aí, deixa um alô aí pra mim, né? Porque aí eu vou clicar aí na tua foto e vou visitar você. Visita minhas lives também, eu peço nas lives que entram, entra na, ali na, esqueci o nome, às vezes eu me esqueço, não é os comentários ali, entra no, coloca, coloca seu nome lá também, né? É, esqueci o nome, eu tô acreditando, aonde dizem no, no canal bem em cima, tem que estar escrito vídeo, playlist, comunidade, isso, comunidade, ouro, caldeça fraca, entra na comunidade lá e, e, e diz oi, dá pra mim, que aí fica, vai ficar a sua foto lá, daí eu vou clicar na sua foto e vou no seu canal, amém? E nos, e nos, e nos vídeos você entra lá nos comentários, não, 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 não assiste assim, de qualquer jeito, os vídeos, eu peço, assiste a todo vídeo, né? Eu tô deixando um pouquinho longo, porque os vídeos não podem ser muito curtos, gente, o máximo tem que ser 20, um minuto, sabia? Se você não tem paciência, você, você clica lá nos três pontinhos lá em cima, quando você tá abrindo o vídeo, e vai abrir lá o, velocidade, tu clica em velocidade, vai, pode botar o número 2, no, no, 1,75, tem ali, quando amarelo, o 2 já vai muito rápido demais, você não vai entender, mas o certo é ler, ter paciência e ler, assistir o vídeo, é bem rapidinho, 10 minutos passa rápido, né? Assiste todo o vídeo, pra você saber, porque tá, principalmente uma palavra, assim, que eu digo ali, né? A oração, assiste tudo, eu faço assim, eu entro lá, assisto, já clico no, no, na, no joinha ali, pra não esquecer, clico no sininho, clico no sininho, você vai receber as notificações, cada vez que eu posto um vídeo, ou cada vez que eu faço uma live, você tá, você vai receber as notificações, você vai receber, né? Eu, eu, eu não tenho recebido das pessoas, mas, quando eu entro, as pessoas que eu, que eu entro pra ouvir, assistir o vídeo, eu clico, faço assim, né? É, é, é quatro coisas, é o like, o sininho, os comentários, e assistir o vídeo todo, né? O certo é assistir o vídeo todo primeiro, pra depois fazer tudo isso, mas, é que se você assistir o vídeo todo, você vai esquecer do, do like, mas já dá um like, né? Pro like, a plataforma vai entender que, que a pessoa gostou do vídeo, né? Que tá assistindo, e vai tocar, vai mostrar pra, na plataforma, né? Entendeu? Não, eu não digo só meus vídeos, mas os vídeos de todos, tem que fazer isso aí, né? Eu faço assim. Amém, meus queridos? Deus abençoe você, um bom dia, até o próximo vídeo, tá? Já tô com 13 minutos aqui, né? E é isso aí, assiste as minhas lives, eu tô fazendo muita live, na verdade, todos os que eu faço, às vezes eu não tenho nada que fazer, às vezes, quando eu não tenho nada que fazer, eu boto, o que eu quero, não é por não ter nada que fazer, é pra aumentar minhas horas, né, gente? As horas tá difícil, falta duas mil horas ainda, né? E os vídeos, os vídeos, na verdade, tem que ser longo, se eu botar um vídeo longo, tem mais visualização, mais, as horas aumentam mais, né? Eu faço vídeo muito curto e não vale, por isso que eu tô botando, por isso que eu tô fazendo as lives, aí as lives ajudam, né? E tô rodando as minhas playlists também, você que tá me assistindo aí, se você quer rodar as minhas playlists, roda aí, pra mim aumentar as horas, né? Que eu posso rodar, de você também, é só você pedir aí, né? Eu fiz um, tipo, um teste, assim, né? Não sei como dizer, é... pra quem aceitar, acertasse a palavra com cinco letras, deixasse lá na... nos comentários, né? Na comunidade, escrito lá, que o que acertasse durante a semana, eu ia rodar a playlists, mas... só no último dia que apareceu o almoço, que acertou de cheio, bastou eu falar, ela acertou a palavra, né? Entendeu? Foi a primeira vez que ela... Primeira vez não, ela já entrou nas minhas lives, mas é que... Primeira live que ela entrou, que eu digo, na semana, né? Que era, que tinha feito de segunda a quinta-feira, e ela acertou. Mas é difícil a pessoa acertar, né, gente? É difícil acertar, mas... Mas tem que tentar, né? Você quer que rode aí essa playlists, né? Vou ver se a semana que vem eu faço de novo. Tá bem? Então, Deus abençoe você, até o próximo vídeo, ó. Tchau, fica com Deus. Tchau.